Boa noite, meus amores. Com uma gata ali em cima do armário. Flock. Então, ela achou um lugar pra dormir agora. Boa noite, meus amores. O nosso vlog falado de hoje vai começar um pouco diferente. São exatamente as... 22 horas. Da quinta-feira, de quinta pra sexta. E já vou começar a gravar o vlog logo de agora. Meus olhos estão vermelhos. Eu fui lá embaixo hoje e esqueci de levar o óculos. Pra poder... Olha o outro na janela querendo entrar. Esqueci. Olha onde ele tá. Rueiro. Bora. E agora, José? E agora, José? E eu fui lá embaixo... Belinha também tá aqui, a gente. A cachorrada toda aqui. Eu fui lá embaixo e esqueci de... Levar o óculos. Pra consertar a perna que a ágata quebrou. Gente, sem brincadeira nenhuma. Já tem um mês e 15 dias que a ágata quebrou meu óculos. A perna do meu óculos. E até agora, eu ainda não fui consertar a esperma. E manhã tá reclamando comigo direto por causa disso. Porque eu fico no computador e de noite meus olhos estão assim... Irritado, coçando, ardendo, lá queimejando. E dois de cabeça. Então... É esquecimento mesmo. Esqueci mesmo de levar o óculos. E é só pra consertar a perna. Como eu perdi o parafuso, realmente tenho que levar na ótica. Vou ver se amanhã eu... Eu conserto. Começou o funga-funga. Eu passei esse tempo todo na casa de minha mãe. E só agora eu vim pra casa. Eu vou editar... Editar vídeo. Editar o vlog que eu gravei hoje. O que é que você quer? O que é que você quer, minha banquela? Ó a banquelinha da mãe. Ó a banquelinha da mãe. E... Ia ficar aqui, né? Mas aí a poeira que tá. Eu comecei a espirrar, espirrar, espirrar. Então fiquem na casa de minha mãe. Se eu vim pra casa mesmo. Porque eu vou dormir daqui a pouco. Editar vídeo. Porque amanhã eu não vou ter tempo. Amanhã eu quero fazer uma limpeza geral nessa minha geladeira. Que tá pela misericórdia. Vou tentar limpar essa borracha ao máximo. Ela acabou. Tá toda preta a borracha. E eu não vou poder trocar a borracha da geladeira agora. Então eu vou ter que esperar um pouquinho. Mas... O dia amanhã vai ser um pouco corrido. Porque... De manhã... Eu vou armar o armário com meu irmão. O armário que chegou. Eu tenho que armar. Antes do cara colocar as... As pedras do azulejo. Eu vou ter que armar o armário. Pra ter certeza que o encanamento tá no local certo. Tá? Porque se tiver... A diferença... Eu não quero blocar o meu armário tanto assim. Principalmente o modelo que ele é. Então amanhã armado vocês vão ver como é o modelo dele. E vocês vão entender o que eu estou falando. Meu armário é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Desde quando eu comprei essas duas primeiras peças. Eu coloquei esse isopor aqui. Por causa da frieira. Porque fica na parede. Tá? Então por isso que eu vou botar aqui. É... Mas eu vou tirar porque eu vou forrar. Essa lateral aqui. Eu vou comprar... Um adesivo. Dessa mesma cor. Pra forrar ele. Porque o mofo acabou destruindo tudo. E você fique quieta. Praguinha. Né? E... Eu me apaixonei tanto com esse armário. Que desde quando eu comprei. Que eu falei. Que quando eu reformasse a cozinha. Eu ia comprar o da pia igual. Tá? E... Eu fiz todas as minhas finanças agora. Tudo que eu gastei na cozinha. E no vídeo da reforma. Eu vou dizer a vocês qual foi o valor total da minha reforma. Né? Tô um pouco cansada. Tô sim. Mas amados que vêm pra bem. Como eu tava falando. Amanhã um dia vai ser corrido. Então amanhã eu vou acordar cedo. Vou editar logo o vídeo agora. Né? Eu tô até... Não sei se vai dar pra ver. Vai estourar a luz. Eu tô até com os comentários do YouTube aberto. E com... O editor... De vídeo aberto. Né? Aí eu tô... Acabando de falar aqui com... Com uma pessoa. Pra poder eu ir... Editar o vídeo. Porque não dá pra editar o vídeo. E continuar conversando com o WhatsApp. O WhatsApp tá até... Aberto. Então... Terminando a conversa aqui com ele. Pra eu poder começar a editar o vídeo. Amanhã eu vou lavar a jadeira de manhã. Armar o armário. Ajudar meu irmão a armar o armário. Enquanto o rapaz tá colocando o vasculhante. Da cozinha. E de tarde... Eu vou buscar meu filho. Então eu vou deixar o rapaz colocando aqui o pi. Deixar tudo certinho, bonitinho. E vou buscar meu filho. Né? Então vamos que vamos. Eu vou continuar trabalhando. E aí a gente segue o bonde andando. Com mais um vlog da Lili. A minha rotina... Da reforma. E o meu quarto... Tá nesse estado. Tem aquele seixo de roupa pra lavar. Eu não lavei roupa hoje porque tava chovendo. E a transmissão tava... Delegou a transmissão da casa. Então eu tô sem água. E tá assim. É esta bagunça. Fazer o que, né? Faz parte. A única coisa que eu vou comprar esse mês. É a mesa do meu computador. Então vai continuar com essa aqui. Mas para o mês. Vai ser a mesa do computador. E o fogão que vai chegar. Né? Então vamos que vamos. Até... Daqui a pouco. Seis horas e meia depois. Bom dia. Bom dia. Pra quem ficou editando o vídeo. Até uma hora da manhã. Ih! Gente. Eu tô tendo que gravar ontem. A tela do meu computador. Pra poder... Do vídeo. De finanças. Mostrar a vocês como é que eu faço. As minhas finanças, né? Só que eu. E Excel. É uma relação assim. De amor e ódio. Sabe? Então eu fiquei até. Quase duas horas da manhã. Nessa brincadeira. Tentando gravar a tela do computador. Tentando usar o Excel. Mas quando eu botava pra gravar. Dava aquele branco. Que eu não sabia. Nem por onde eu ia começar. A mexer no Excel. Neste nível. E olha que a planilha do Excel. Que eu vou passar pra vocês. É a planilha mais fácil do mundo. E gente. Eu não consegui. Sinceramente. Eu gravei umas seis vezes. Quando eu vi que era quinze pras duas. Eu fiz assim. Eu vou dormir. Sabe? Mas eu quero muito fazer esse vídeo pra você. As duas primeiras partes do vídeo. Já estão gravadas. Bota só. Essa única parte. Que é a telinha do computador. Mas eu não consigo. Sabe? Aquela relação de amor e ódio com o Excel. Eu nunca fui boa em Excel. Nem no curso que eu tomei. Quanto mais sem curso. Ai. Fazer o que eu vejo, né? Hoje é sexta-feira. E choveu a noite toda. Porque Salvador chove desde março. A chuva não cessa. Quando você acha que vai passar. De madrugada chove. E é chuva forte mesmo, tá? E eu preciso que pare de chover realmente. Porque eu preciso rebocar a parede do quarto. Pelo lado de fora. Meu quarto tá muito frio. Meu quarto tá com mofo. E por causa da frieza realmente. Então eu preciso começar a ajetar este quarto aí. E por essas e outras. Que a Yaga não tá nem vindo dormir comigo por causa disso. E eu acordo realmente entupida. Né? Entupidíssima. E eu tô do jeito agora que qualquer cheirinho de público. Qual é poeirinha agora e já começa a espirrar. É justamente por causa deste quarto. Eu amei esse papel de parede. E eu fui comprar ontem. E... Não tinha mais dele. Vou esperar chegar. Eu quero colocar na sala. Gente, eu não gravei. Pra quem me perguntou. Eu não gravei o vídeo colocando papel de parede. Porque foi a primeira vez que eu coloquei papel adesivo. Tá? Já tem vídeo mostrando como é que eu coloco papel de parede com cola. Que é o papel mesmo. Esse aqui é aquele papel adesivo. Tá? Então, aqui foi um teste. Uma experiência que eu fiz. Pra ver se eu conseguia. Então, eu botei até lá. Eu ainda não completei aquela parte dali. Antes que vocês me perguntem. Porque essa porta foi colocada errada. Então, ainda vai consertar essa porta. Então, eu não coloquei pra não dar xabu. Tá? Mas, eu achei ele tão lindo. E eu comprei ele tão baratinho. Eu comprei cinco rolos. E só usei quatro. Quatro e meio. Melhor, três e meio. Mais ou menos. Porque ainda sobrou um rolo e uma metade. Tá? Então, eu comprei a mais. Eu medi minha parede e comprei a mais. Eu paguei vinte reais. Em cada rolo. E cada rolo tinha cinco metros. Né? Como eu vou comprar papel adesivo. Assim que chegar, eu vou comprar adesivo pra colocar na sala. E no meu quarto. Aí, eu prometo que eu gravo pra vocês, tá? Eu comecei a fazer a cabeceira da minha mãe com taxinha. Mas, eu me estressei tanto com essa taxa, menina. Tanto com essas taxinhas. Porque não tem como você segurar a bendita da taxinha. Que eu parei a cabeceira no meio. E vou comprar o grampeador apropriado. O pastorfado. Pra poder continuar o vídeo da cabeceira pra vocês. Então, eu vou ver se eu faço isso hoje. Eu vou na casa. Eu vou na casa do meu irmão. Eu vou buscar meu filho mais tarde. Vou ser daqui meio dia. Vou passar numa transcrição rapidinho. Vou comprar o grampeador. E na volta, eu vou ver se eu gravo aí a cabeceira de minha mãe. Porque eu quero me lembrar logo dessa cabeceira. Porque eu preciso organizar o meu quarto. Então, a cabeceira tá me empatando muito. Tem muita coisa. Tem esponja. Tem a tábua. Tem. Então, jogar tudo que não peça fora aí nesse quarto. De novo. Deixar o quarto vazio. Né? E vamos lá. Porque agora de manhã vai ser a saga dessa geladeira. A bagunça do quarto aumentou. Eu ia lavar roupa, mas tá chovendo. Eu não vou nem lavar roupa. Vou pra ficar pra manhã. Ai, Deus do céu. Eu tô assistindo algum vídeo aqui. Pra ver se eu vejo como é que limpa a borracha da geladeira. Porque eu só vou poder comprar a borracha da geladeira semana que vem. Quando eu for na rua. Vou tentar limpar ela ao máximo, né? Então, vamos lá começar o nosso dia. Bom dia, meus amores. Bom, meninas. Eu falei a vocês que eu ia ver uma misturinha pra poder limpar a borracha da geladeira, né? Que está assim. Neste nível. E a mistura é vinagre, bicarbonato e água. Então, já coloquei aqui o meu vinagre e bicarbonato. E com uma escovinha que eu vou passar. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Olha, né? Que tá dente. Então, eu vou dar um jeito aqui nesta borracha. Lavar a geladeira toda hoje. Até eu poder ir na rua na semana que vem. Comprar. Comprar uma outra borracha. Comprar o adesivo pra poder envelopar a geladeira. Antes que fale alguma coisa. Não é que eu não lave a geladeira. Eu lavo a geladeira assim. Só que... Eu não tive tempo por esses dias. Porque eu tô trabalhando, tô na correria. Então, eu me desliguei um pouquinho na borracha. E ela está assim. Né? Eu vou continuar limpando aqui. Daqui a pouco eu mostro a vocês o resultado. Se vai realmente sair tudo isso aqui. Vamos que vamos. Olha. Não é que deu certo. Não limpou 100%. Mas melhorou bastante do que estava. Eu passei... Como eu falei a vocês. A misturinha com um pouquinho de água. Vinagre de álcool. E bicarbonato. Se eu pra semana quando for lavar a geladeira de novo passar. Vai limpar mais ainda. Então, vai dar pra segurar até eu poder ir na rua comprar outra borracha. Até... O rapaz poder vir trocar a borracha. Então, tá aqui. Lavei já a geladeira toda. A parte de baixo. Toda. Tirei tudo de dentro pra lavar. E... A geladeira tá assim, ó. Com esses pontos de ferrugem. Nela toda. Olha. Como eu vou envelopar. Eu vou comprar o produto pra passar. O produto que meu chefe me indicou. Mais a massa. Passar. Olha como tá em cima. E, gente. Minha geladeira. Se eu dizer a vocês. Foi de minha tia. E ela... Quando ela faleceu. Minha prima me deu ela. E... Se eu não me engano. Essa geladeira eu acho que já tem mais ou menos uns... 17 anos. É. A idade de minha filha. Ou 17 ou mais ou menos uns 20 anos. Tá? E ela tá assim. Ela tá assim. Aí eu vou envelopar. Vou tratar primeiro esses ferrugem dela. Vou gravar tudo em vídeo pra vocês. E vou envelopar. E eu vou envelopar logo com a geladeira. Porque não vai dar pra ficar. Uma cozinha bonita. Como vai ficar. E a geladeira nessas condições, né? Sem condições nenhum. Então agora eu vou limpar. O congelador. Lavar as coisas de dentro. E arrumá-la. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Né, vó? Agora eu vou na casa de minha mãe, que eu vou tomar banho. Almoçar. E quando o meu irmão voltar, eu vou logo buscar meu filho. E quando eu voltar, ele termina de armar o armário. Tá? Mas tá ficando a coisa mais linda do mundo. Né, vó? Né, vó? Vó, vó? É, vó, vó. Então vamos lá, né? É pra onde, vó? Vó? Ah, gata, vem cá. Vovó, vem cá. Vem cá, vó. Vó, vó, vó. É, 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 é. Tchau. Tchau, vó. Tá andando de ré. Você tá andando de ré. Hein, caixinhos? Olha o toco de gente. Menina, você cai, menina. Pai de andar de ré. Você colocou na frente, assim, ao lado da cama. Olha isso. Você cai, merdinha. Cai, não? Cadê, vó, vó? Não morde. Não morde. Bom. Cadê, vó, vó? Vai. Pode andar de ré, rapaz. Mas o que é amanhã, tá? Menina. Vai cair, carcinho. Ó a acha dessa criança. Ó a menina. É o quê? É carro, é? Caiu. Ô, xuxu, xuxu, xuxu. Eu, hein? Pronto, virou graça agora. Nem se esconda até na coxina. Cadê a Agatha? Cadê a Agatha? Cadê? Agatha. Filha do homem doente veio atender. Agatha. Ai, senhor. É, vai ela. Dá vontade de ré agora. Tá, menina. Essa minha, não sei não, viu? Menina, caiu. Definitivamente pronta. Vamos ali agora buscar o filhote, né? O rapaz ainda não chegou ainda do almoço, mas eu vou deixar aqui tudo pronto. E vou sair lá pra pegar a Rian pra não ficar muito tarde. E o ruim é que a gente não tá entrando na cidade. Então eu vou ter que pegar ele na entrada. Então, vamos adiantar, né? No dia seguinte... Bom dia, bom dia. Pra quem acorda assim. Pra quem perguntou do Lipe. Olha ele. E é, papai? E é, papai? Bom dia, papai. E é? Ele voltou a ficar em cima de mim. Então, eu acordo. Quem que tá recebendo? E é? E é o papai? Né, papai grandão? Gente, o Lipe, ainda bem que voltou a comer ração, tá? Aos pouquinhos, mas ele tá comendo. E voltou a ficar assim em cima de mim de manhã. Ele tinha parado nisso. Um dia, vamos conversar mais um dia. É. Olha o meu peito. Ela é gata maluca. Gata maluca. Ih. Acabou de mostrar mais um dia, ó. Acho que hoje termina... O espiro aqui. E... Eu vou terminar de acordar. E já venho falar com vocês. E sim, eu durmo assim, cheia de osso. Com um gato em cima de mim. Tá até pena me mexer. Ah, meu pretinho. Meu pretinho da mamãe. O menino já tá um homem. O tamanho do menino. É o tamanho do menino da mamãe, né? Hum, o peitinho. Né? Então, vamos acordar, né? Vamos acordar. E eu vou ficar aqui mais um pouquinho na cama. Eu tô com pena de levantar. Um, dois. Porque tá tão bonitinho ele, filho. É. É, meu filho. É, meu filho. Meu filho. É, meu filho. Já voltamos. Armário. Quase pronto. Meu irmão quebrou um pouco de cabeça ontem. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Vou botar aqui. Meu irmão quebrou um pouco de cabeça ontem. Mas o armário já está quase pronto. São duas gavetas. E eu vou comprar um outro puxador. Deixa eu ver se dá pra ver assim. Acho que agora dá. Eu vou comprar um outro puxador. Os dois armários da parede. Dessa cor rosê. Pra combinar. E eu vou forrar também o armário da parede com um cinza. Eu vou na rua essa semana ver se eu acho. Imitando essa cor. Porque eles são vermelhos, né? Então, temos aqui um gavetão. Meu irmão, pelo menos, ainda vai ajetar porque ficou... Não tá fechando direito. Aqui. Né? A gaveta não tá encaixando. Tá vendo? Então, ele ainda vai ajeitar ainda. Mas tá aqui. Tá dando um pouco de trabalho de armar esse armário. Deixa eu mostrar a cor. Tô vendo a cor. Tipo cinza. É um cinza. Então, vou ver se eu acho um adesivo cinza pra forrar os meus armários. São duas gavetas e uma portinha. E tá aqui. E vamos lá começar o nosso lindo dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você dormiu com a feia da sua mãe, foi? Quem é a vovô? 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 É o quê? É o quê? O quê? A televisão tá desligada? É a televisão que tá desligada? É a televisão que tá desligada? Bagunceira da avó. Vai bagunçar? Ô, baguncinha. Bagunceira. É. O que é isso que você botou na boca? Não dê. Saúde. Não dê. E não corra. Não corra, Agatha. Me dê. Não. 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 Ó, mingau. Bota uma mingau. Vem. Bota uma mingau, vem. Vai dormir? É. Vem tomar o mingau. É. 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 Mingau da vovô. Não vou dar. Ó, mingau da vovô. Não vou dar. É. Venha. Vamos começar mais um dia. É. Eu quero. Eu fico me perguntando pra que que eu acordo todo dia às cinco e meia da manhã. Sabe? Aí eu tomo café às seis. Quando chega às dez eu tô morrendo de fome. Querendo comer o mundo. E não tem... Não tem dieta que dê certo se não, meu filho. Vou lá em cima agora. Vou no mercado. Eu acho que eu vou fazer... Um macarrão, não sei ainda. Acho que eu vou fazer um macarrão com calabresa. Não tem cozinha. Estou com pedido de cozinhar. Né? Meu irmão colocou a gaveta do armário. Não tá fechando. Ele vai ter... Ele quebrou a cabeça ontem com aquele armário. Largou lá pela metade. Ai. Né, vó? Né, vovó? Né, minha vovó? Hoje é sábado e eu espero que essa obra acabe hoje. Pra eu dar seguimento das minhas coisas. Porque minha casa tá completamente uma zona. Uma zona total. Então vamos lá. Qualquer coisa aí, qualquer novidade, eu volto. Eu vou dar seguimento. Se inscreva no canal. Eita! Vem cá. Vem cá. Vai deitar, é. Deixe lípio, viu? Deixe o rabo do gato. Vai começar? Menina, viu? Bom dia. Tai, 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 tai. Cun, cun. Tai, tai, tai. Cun, cun, cun. Você quer ver a diferença da pessoa que confia? Vai pra onde? Vai pra onde? Quem já viu alguém aqui desesperado pedindo uma... Ih, a Bisa fechou a porta. Aí a gente ora. Vem cá, deixa minha sandália aí, Agatha. Vem cá, tá com cuncum. Ih, minha linda da vovó. É o quê? É o quê? Que cabelo é esse, rapaz? O outro fica no meio da casa. Começou. Andar de ré. Começou. Começou andar de ré. Sabe por quê? O quê? O quê? Porque ela sabe que o milagre já chegou na vida dela. Tchau. Você tá bem? Você dormiu bem? Que cabelo é esse, rapaz? Olha o rebelde, olha o rebelde. Que cabelo é esse, rapaz? Cabelo, selo lateral não cresce não, hein? Só tá fazendo enxer, crescer que é bonada. Vovó vai ficar ruiva. Vovó vai ficar ruiva. E aí, vó? Qual foi? Você quer descer. Você quer descer. Você quer descer. Mas não vai descer porque sua misa tá lavando o banheiro. E você tá muito caquinha. Ai, que pescoço que você anda na barba, meu Deus do céu. Ai, que pescoço que você anda na barba. Eu vejo meu pecoço. Eu vejo meu pecoço. Descer, eu vejo meu pecoço. Eu mordei. Eu mordei. Eu vou mordei. Vó. Vovó. Tô de mal. Tchau. Não vai descer, não. Volte. Eu vejo meu peco. Boa noite, meus amores Vou encerrar esse vlog doido pra vocês, tá? Gravei um pouquinho como foi meu dia Foi uma correria no sábado e no domingo Mas... Deu tudo certo, deu tudo ok Né? Tô arrumando a casa aos poucos Hoje não deu pra arrumar a casa direito, né? Porque eu tive que resolver colocar os armários Fiquei sem água Então, quando eu vim começar a limpar os armários A lavar os pratos, que tava tudo cheio de poeira Começar a tirar as poeiras do quarto, que eu ainda não terminei Já foi agora de noite, então fiquei o dia todo empatada Nessa brincadeira, mas... Eu conseguia arrumar algumas coisas no armário Eu conseguia organizar algumas coisas, mas outras coisas não E fazer o que, né? Vida corrida E... É um pouco complicado Fazer as coisas e gravar vlog ao mesmo tempo Certo? Não é fácil Isso... Às vezes eu acabo me empolgando fazendo as coisas E esqueço de gravar Então, por isso que a maioria dos meus vlogs São mais falados do que Eu mostro alguma coisa do que eu estou fazendo Mais importante que eu consegui gravar vídeo Eu consegui, pelo menos, tirar as cores dentro do meu quarto Organizar na cozinha Pra aí que a gente possa voltar com os vídeos de hidratação Tá? Vai ter o vídeo da cozinha reformada Tá bom? Gravei algumas partes pra vocês Mostrando como é que tava ficando Todo o processo pra vocês E eu tô muito, muito feliz Muito feliz mesmo Sabe? Minha cozinha ficou a coisa mais linda do mundo E quando eu colocar o forro Na sala Que eu vou colocar primeiro o forro Na sala E no quarto que eu gravo o vídeo Pra depois passar pro meu quarto Porque meu quarto vai ser a última coisa que eu vou bolir Com certeza E a cozinha vai ficar A casa vai ficar a coisa mais linda do mundo ainda Né? E muito feliz com a minha conquista Tá? É... Pra quem me perguntou Como é que eu faço Pra poder Conseguir fazer minhas coisas A gente tinha muito planejamento Eu gosto de Tá fazendo essas coisas À vista Né? Juntar o dinheiro Me programar Me planejar Fazer minha planilha de gastos Pra ver se esse mês dá Se esse mês não dá E ir guardando o dinheiro Fazer orçamento E correr atrás E tudo Pra quando chegar na hora A gente poder fazer Tá? Por que que eu falo assim? Eu Lilian Reis Não tenho cartão de crédito Não quero ter Porque cartão de crédito É uma bomba relógio De 10, 20, 30, 40 Quando você vê no final do mês Já é mil reais Então quem tem Os seus objetivos Quem tem os seus sonhos Quem tem os seus projetos Não dá pra ter cartão de crédito Então eu prefiro Sinceramente Juntar o meu dinheiro E a gata maluca ali Fazendo a festa lá em cima Tindo a atenção do vídeo Então eu preciso tirar E guardar o dinheiro Como eu fiz aqui mesmo O meu gasto todo Foi mil quatrocentos e oitenta e cinco Só pra fazer essa cozinha Contando Pedreiro Azulejos Pia Armário Conexões Que eu tive que comprar É Mais Algumas coisas que faltaram Que não estavam no meu orçamento Mas eu já deixei já Um dinheirinho guardado Que eu sabia que eu ia precisar Então tudo isso Somando tudo isso Deu mil oitocentos e Mil oitocentos e não Mil quatrocentos e oitenta e cinco Então foi uma coisa Que foi super planejada Eu tirei Eu vim planejando a minha cozinha E eu sabia que eu ia gastar Quase isso pra fazer Tá Quase isso assim Quando eu resolvi reformar a cozinha Eu não pensava Comprar o armário da cozinha Eu só ia comprar a pia E ia comprar um bocalzinho pequeno Mas eu me apaixonei tanto Mas tanto Quando eu vi o armário da minha cozinha Quando eu vi a pia Que eu ia comprar em cima do armário Eu me apaixonei tanto pelo armário Tanto pelo armário E ele é justamente O conjunto dos meus armários de parede Eu não pensei duas vezes Olhei o meu orçamento Tenho quatrocentos e oitenta e cinco Disponível Tenho Vamos comprar o armário Então Se não fosse o armário Eu ia gastar mais ou menos Mil reais Com essa reforma Contando com o pedreiro Tá Então é bom você sair pesquisando Ver qual é o melhor lugar Para fazer orçamento Eu fui em quatro lojas De material de construção Para fazer orçamento do piso E cada loja Era um preço diferente A última loja que eu fui Os pisos Deu quinhentos reais Só de piso E agar massa E aonde eu comprei Que é o atacadão dos pisos Eu gastei Duzentos e noventa e nove Com piso e agar massa Duzentos e noventa e nove Então é sempre bom Você estar pesquisando Tá Pesquisa A pechincha Pede desconto O meu armário Teve desconto A minha pia Teve desconto Tá Então é sempre bom Estar pesquisando E quando é à vista É melhor ainda Porque o desconto É mais alto ainda Então Essa é a dica Que eu dou a vocês Então Esses foram os meus dias Vocês viram o primeiro vlog Esse aqui já é o segundo vlog Tá Vou tentar gravar mais ainda Da minha rotina Eu vou me organizar É porque eu tô preparando Aí um outro projeto Pra vocês De uma ideia Que me deram Então eu vou ter que estudar Muito Pra poder soltar Esse projeto Pra poder começar A realizá-lo Certo E Vou tentar fazer Mais de vídeo de rotina Pra vocês Eu prometo Porque minha rotina Mudou totalmente Depois de Agatha Totalmente Tá E agora com o filhote Aqui em casa Mudou mais ainda Então é isso Meus amores Eu vou mostrar vocês Rapidinho nesse vlog Como é que tá Minha cozinha Mas Vai ter o vídeo completo Deles pra vocês Tá Então Essa aqui É a mais nova cozinha Meu quadro Ficou lindo ali A minha praquinha Eu ainda vou pendurar Eu vou furar A parede Pra poder pendurar Ela Mas eu não sei Se eu coloco Ela ali Do lado do quadrinho Ou se eu coloco Nessa parede daqui Então O fogão Ficou aqui Minha mesa Ficou ali A geladeira Ficou ali Vai ter vídeo Tá Eu vou envelopar A geladeira A gente vai testar O produto aqui Receitinha caseira Pra poder tirar A ferrugem Tudo bonitinho Meu armário Eu também vou envelopar As portas Né E olha Que lindo É este armário Esse armário É a coisa mais linda Mais apaixonante Do lado A minha pia Que justamente Eu tava Porque eu queria Esta pia Porque Ela é mais alta Aqui Né E olha Que lindo A torneira Futuramente Eu vou trocar Por uma Que eu gostei Pra enquanto Eu vou ficar Essa aqui Tá E olha Ficou a coisa mais linda Então é isso aí Meus amores Se você gostou Do vlog Deixa aqui Nos comentários Aqui embaixo Porque eu quero saber De vocês Tá E tô dividindo Aqui a minha alegria Minha cozinha Finalmente pronta Então a cozinha E a sala Já está Finalmente pronta A minha cozinha Falta mesmo Na sala Agora aqui Só é o sofá Porque eu vou trocar Né E A gente vai passar Por Meu Quarto E Com fé em Deus A gente vai começar A ajeitar o meu quarto Né E claro Vai ter vídeo Pra vocês Então é isso aí Um beijo E o cheiro Fico com Deus E até o próximo vídeo Bye Que eu fui Tchau meus amores